Fala, turma! Tudo pizza? Mais uma aula de química orgânica com o professor JP, beleza? Ó, preste bastante atenção na aula de hoje, é bloco de reações de adição, agora trazendo adição nos alcadienos, porque nas aulas anteriores, qualquer dúvida você assiste às aulas anteriores, adição nos alcenos, halogenação, hidrogenação catalítica, halogenidretos aos alcenos, então vou deixar o card aqui e depois você assista para dar sequência nessa aula de hoje, falando sobre adição nos alcadienos. Galerinha, e o que significa alcadienos? Alcadienos significa que eu tenho di, tá? Esse di aqui representa duas duplas ligações, ok? Então, dienos, você sabe que tem o prefixo di, que indica que eu tenho duas ligações ao longo da cadeia, tá? Nesse hidrocarboneto. Então, alceno é um hidrocarboneto que tem uma dupla ligação, uma dupla. Ao cadienos, você tem duas duplas ligações na extensão da cadeia carbônica, tá? Mas é um hidrocarboneto do tipo alcadienos. Agora, queridos, prestem bastante atenção. Nós estamos falando de reação de adição. O que é que vai acontecer? Eu tenho a ligação pi, tá? E tenho a ligação sigma. E eu tenho a ligação sigma e a ligação sigma. Então, a adição é simplesmente quebrar a ligação pi, aquela dupla ligação, tá? Que você tem a sobreposição dos orbitais aqui. Depois a gente faz uma aula de demonstração aqui com sobreposição dos orbitais, né? Mostrando a fusão desses orbitais em questão de penetração dos seus elétrons. A fusão desses seus elétrons nos orbitais. Aqui você vai ver agora a classificação dos alcadienos. Esses alcadienos, eles podem ser acumulados. O que é que é acumulados? Olha só, não importa o tamanho da cadeia, tá? Estou te mostrando aqui exemplos. O que é que são alcadienos acumulados? É quando você tem duas duplas seguidas, tá? Você tem carbono, dupla. Carbono, dupla. Então, é um carbono fazendo duas duplas ligações, tá? Tanto para frente quanto para trás. É? Ficou claro? Quer que é acumulados? Então, é um carbono que faz duas duplas ligações. Então, não tem espaço para ligações simples entre esses átomos de carbono para intercalar. Então, você tem aqui um alcadieno do tipo acumulado. Porque as duplas, elas estão acumuladas. Se você analisar, esse é o carbono número 1, esse é o carbono 2 e esse é o carbono 3. Então, você tem duas duplas, né? Na sequência, acumuladas. Isolados. Alcadieno isolado. Olha só, tem que ter duas duplas ligações. Só que isolado. Uma da outra. Distante uma da outra. Olha onde você tem uma dupla ligação. No primeiro carbono. E tem outra lá, no seu penúltimo carbono. E no meio, eu tenho duas ligações simples. Duas ligações simples, separando as duplas ligações. Aí, você tem o quê? Um alcadieno isolado. Porque quando você dá a ideia de isolado, né? Um em cada extremo, né? Um em cada canto, praticamente. Vamos dizer assim. E no meio, eu vou ter o quê? Para dar a classificação dos isolados. Duas duplas. Duas duplas, perdão. Duas ligações simples. Então, você vai ter aqui a ligação sigma e a ligação sigma. Separando as duas ligações duplas. Tranquilo? Conjugados. Ou ter um alcadieno conjugado. Duas duplas ligações ao longo da cadeia. Só que, agora, você vai ter apenas uma ligação sigma, separando os carbonos insaturados. Olha aqui. A dupla está no primeiro. A outra dupla está onde? No terceiro. Correto? Então, aqui eu estou te mostrando os tipos de alcadienos. Em cadeias o quê? Abertas. Conjugado. Acumulado. Quando tem duas duplas seguidas. Né? Consecutivas ali. A gente disse que acumuladas. Aqui você tem os isolados. Quando eu tenho duas ligações simples, separando as duas duplas ligações. e a parte dos alcadienos, que vai chamar bastante atenção lá na parte de mecanismo, da reação de adição, as possibilidades aqui de adicionar os nossos outros reagentes, né? Ácido ou básico de Lewis. E aí, o que é que eu tenho? Dupla e dupla. Só que, no meio, eu tenho uma ligação simples. Não é isolado. É conjugado. Dupla, simples. Dupla, simples. Tá? Dupla, simples. Conjugado. Significa que, pra separar as duplas ligações, eu tenho uma ligação sigma, que é a ligação simples. Já pra os isolados, eu tenho que ter duas ligações simples entre as duplas ligações. Aí te dá a ideia de isolados para conjugados. Tá? Conjugados, você tem uma ligação simples, separando as duplas ligações. Beleza? Quando é alcadieno isolado, você tem duas duplas, duas ligações simples, separando as duas duplas ligações. E a acumulada é uma na sequência da outra. Tá ok? E aí, o que é que vai acontecer? Nós temos que quebrar essa ligação pi. Quando se trabalha com reação de adição, nós temos que procurar trabalhar para quebrar, romper essa ligação pi. Tá? Tem que acontecer uma quebra das ligações pi, por quê? São as ligações mais fracas. Então, elas vão ser rompidas facilmente do que a ligação sigma. Porque elas estão em eixos paralelos, né? Devido aos orbitais p. Os orbitais p que você tem, né? Que é paralelo e faz a ligação por cima e a ligação por baixo. Depois a gente mostra isso aí com bexigas para você ter uma noção melhor dessa sobreposição dos orbitais do tipo p puro, né? E ali vai formar a ligação pi. Ok? Vamos apagar então, pessoal, e dar sequência para a gente demonstrar para vocês agora como que ocorre a reação de adição nesses compostos. Aproveitando o que está no quadro, essas duas aqui, ó. Essas duas, esses dois tipos de alcadienos. A reação de adição, a reação de adição vai ocorrer normalmente, normalmente, como nos alceno. Vou deixar claro aqui para vocês. Beleza? Então, a reação de adição em quem? Nos alcadienos do tipo acumulados e isolados vai ser do tipo que ocorre nos alceno. Tranquilo? Pegamos ali um exemplo. Para fazer aqui a hidrogenação. Hidrogenação. Se vai fazer a adição de hidrogênio, né? O processo nós falamos de hidrogenação catalítica. H, ligação com H, ou molecularmente você tem H2. Ok? Aí você agora vai aplicar isso em um acumulado ou em um isolado. Lembrando que eu vou ter excesso de hidrogênio para poder quebrar as duplas ligações. Vai depender muito da estequiometria. Se é um mol, se é dois mols, para poder quebrar a ligação pi. Vejamos aqui o caso. Se você tem, olha lá, o propadieno, H2, não tem hidrogênio e aqui tem dois átomos de hidrogênio. Aí você vem e faz a adição de hidrogenação catalítica, né? Você adiciona hidrogênio. Aí nós colocamos aqui um catalisador, tá? Ou na forma de um aquecimento. E aí você vai ver que eu tenho que romper a ligação pi. Olha aqui. Você tem um par de elétron pi aqui. Esse par de elétron, presta bastante atenção. Esse par de elétron aqui, ele vai ser quebrado. É a ligação pi, ok? Aqui você tem a ligação pi. Então se quebra aqui, você tem um elétron de cá e um elétron de lá. Porque houve o quê? O rompimento da ligação pi. Com isso, com isso, esse elétron, ele vem pra cá. E esse elétron fica aqui. Ou seja, esse vai ter uma carga positiva e esse vai ter uma carga negativa. Devido ao efeito de ressonância. Tá? Devido ao efeito de ressonância que esse par de elétron aqui, ele é deslocado para o carbono da frente. Certo? Houve o rompimento da ligação pi. Se quebrou, então fica um elétron de cá e um elétron de lá. E a ligação foi dividida. Ela foi rompida. Ok? Aí ficou o quê? O carbono. Um com deficiente de elétron e o outro com mais elétron. O que gera o carbocátion. Olha aqui. Como é que ficou a situação? Aqui ficou positivo e aqui ficou negativo. E a ligação que era sigma, ela se mantém. Aqui CH2. Aqui CH2. Aqui CH2. Não tem hidrogênio. Tá ok? Não tem hidrogênio. Veja que esse carbono tem uma, duas, três ligações. Precisa estabilizar. Esse aqui também tem dois hidrogênios com mais uma, três. Precisa de mais alguém aqui pra estabilizar também. Tá? Porque ele tá carregado negativamente e esse carregado positivamente. O que é que você tem aqui? Carbocátion. E ali? Carbanho. Então, quem é carga positiva vai sofrer ataque de reagente negativo. Né? No caso aí, nós vamos ter as bases de Lewis, nucleófilo. E quem tem carga negativa vai sofrer o ataque eletrofílico. Aquilo que tem carga oposta, que é positivo, ácidos de Lewis, né? Pra poder estabilizar. E quem é que vai completar o hidrogênio? Tá ok? Porque quando você, quando você quebra, vai adicionar hidrogênio no carbono que está precisando estabilizar a sua carga. Certo? Aí com isso entrou aqui, ó, um hidrogênio neste carbono e um outro hidrogênio aqui. Porque quando você está fazendo adição, adição de reagentes nesse substrato, nessa molécula, então eu vou ter formação de um produto. Então, reação de adição é fácil de você perceber. Você tem os reagentes, tá? Que vai formar por meio de uma reação e o produto vai ser único. Eu vou ter um produto, porque eu estou adicionando reagentes em uma molécula. Que a ligação pi, tanto da dupla quanto da tripla, vai se quebrando até a formação de um único produto. Beleza? Se tratando aqui no caso 12. Alcadienos. Quebrou uma pi, ainda sobrou uma dupla. Então, o alcadieno, ele se transformou em um alceno. Beleza? Ó. Alcadieno se transformou em um alceno. Era um alcadieno do tipo, ó, do tipo acumulado. Por quê? A estequiometria aqui, pessoal, a estequiometria aqui, foi o quê? De um mol. Então, eu não tive hidrogênio suficiente para quebrar as duas duplas ligações. Então, vai depender da estequiometria. Então, se eu tenho um mol de reagente, rompe uma ligação pi e adiciona os dois. Um em cada carbono que era insaturado. Certo? Mas, se eu tenho mais dois mols, então, eu vou quebrar as duas duplas e vão ser adicionados quatro. Né? Adicionado os quatro átomos que estavam nas suas moléculas respectivas. Uma, duas. Depois, três, quatro. Então, vai ter uma adição de quatro reagentes àquele composto que sofreu a ruptura da dupla ligação. Isso vai depender da estequiometria. Veja bem, tá? Agora, podemos dar continuidade aonde parou ali como um intermediário, aonde parou aqui como um intermediário e você dar continuidade. Vai lá. CH2 dupla C, CH, quanto lá na frente? Três, né? Lembrando que era H2 com mais um hidrogênio, três. Aqui é o C com o hidrogênio que chegou, um, completou as suas ligações. Só que agora eu vou adicionar mais hidrogênio. Né? Coloco aqui o nível, que é o meu catalisador. E olha só o que é que vai acontecer. Eu não tenho aqui a ligação pi? Ó. Novamente. Então, essa ligação pi aqui, ela vai ser quebrada. Então, se ela quebra, vai gerar uma carga positiva e uma carga negativa de novo. Você não viu aqui que formou o primeiro? Então, aqui você tem, ó, a formação dessa substância aqui, que vai gerar um carbocátil e aqui vai gerar um carbânio de carbono de carga negativa. E com isso, você vai ter hidrogênio sendo adicionado no carbono, né? No carbocátil secundário e o outro hidrogênio no carbânio primário. Primário. Olha lá. Aí, com isso, ficou C. Aqui já estava com CH. E aqui na ponta com CH3. Olha o que que aconteceu. Já tinha dois hidrogênios. Chegou o hidrogênio pra esse aqui. E chegou mais um hidrogênio pra esse aqui. E mais os dois hidrogênios que você já tinha no primeiro carbono. Olha lá. E agora você tem quem? Você tem uma substância, produto, chamado de alcano. Então, olha só o que que aconteceu. De um alcadieno, de um alcadieno propadieno, um, dois, três, o propadieno parcialmente adicionou um mol de gás hidrogênio. Fez uma hidrogenação. O que que foi que nós obtemos? E nós obtivemos ali um alceno. Um alceno, não foi? Obtivemos ali um alceno. Alceno. Que é o propa, o propa não, propeno. Propeno. E aí, mais uma vez, um outro mol de gás hidrogênio, uma hidrogenação catalítica a esse alceno. E a dupla ligação se quebra e forma um alcano. Um hidrocarboneto que contenha somente ligações simples. E aí, você vê a entrada de quantos átomos de hidrogênio? Dois na primeira etapa, dois na última etapa. Você está vendo aqui a entrada de mais dois. A entrada de mais dois hidrogênio aqui, ó. Ao todo, olha só, quatro hidrogênios vermelhinhos. Mostrando que houve uma adição de dois mol. Uma adição total, especiometricamente, do gás hidrogênio. Isso nos alcatienos. Lembrando, tanto os acumulados, quanto os isolados, você faz como se estivesse trabalhando com a reação de adição nos alceno. Olha aqui um alceno. Entra a ligação pi e adiciona os dois átomos lá participantes, que são reagentes. Com isso, forma um único produto. Alcadieno, tem quantas duplas? Duas, quebra as duas duplas. E se você vai fazendo por etapa, a primeira quebra uma, depois quebra a segunda e última. E aí, o produto, ele é obtido com o propano. O alcano de cadeia simples, o hidrocarboneto de cadeia simples. E só tem a ligação insaturada entre átomos de carbono. Beleza? Então, nós fizemos uma hidrogenação a esse alcadieno, que se transformou em um alceno, o intermediário, e depois transformou-se em um alcano do tipo propano, pela adição de mais um mol de gás hidrogênio. Aqui, ó. Mais um mol. Ao todo, são quantos mols? Dois. Tá ok? Então, vejam bem que esse alcadieno acumulado, você pode, estequiometricamente, estequiometricamente, fazer isso. Ó. Um alcadieno acumulado. Ele pode se transformar no intermediário alceno e depois, no final, em um alcano. Vai depender o quê? Da estequiometria. Para poder ter um alceno, que é um intermediário, você tem a adição aqui de quanto? Estequiometricamente. Um mol. E depois, lá na parte intermediária para a final, você adiciona mais um mol. Mas se você fizer assim, eu tenho um alcadieno acumulado, que são duas duplas seguidas, aí você vai ter diretamente, ó, um alcano. Só que, para isso, você vai ter que adicionar no reagente, direto, quantos mols? Estquiometricamente. Dois mols. Mas você vai chegar em quem? Alcano e alcano. Que é esse produto aqui de ligações simples. Né? Por adição de quem? De hidrogênio, por adição de uma cloração, de uma bromação. São os halogênios, né? Que vai estar como se fossem os hidrogênios indo aos carbonos da insaturações. Ok? Fazendo o resumo. CH2, dupla, dupla, CH2. Aí eu venho aqui e coloco dois mols de H2. coloco aqui o meu catalisador e o produto obtido vai ser um, dois, três. Olha só, dois vezes dois, quatro. Então vai quebrar essa ligação pi e vai quebrar essa ligação pi. Contudo, você vai ter duas moléculas do gás hidrogênio. Dá uma olhada. Então, hidrogênio para esse, hidrogênio para esse. Depois, vamos colocar aqui os hidrogênios para você ver como que vai formando lá. Lembrando que esse primeiro carbono já tem quantos hidrogênios? Dois. Então eu copio lá, dois. O último também tem quantos? Dois. Veja que o último já tem quantos hidrogênios? Dois com mais um, três. Com mais uma ligação, quatro. O do meio tem três. Então vai receber mais um hidrogênio da outra molécula adicionada, que são, na verdade, dois mols de moléculas. Olha aqui. Então você vai ter agora mais um hidrogênio a esse carbono do meio. Esse do meio recebe dois hidrogênios, porque ele compartilha duas duplas acumuladas e esse outro no primeiro. Então, ao todo, um, dois, três, quatro. Chegou mais um aqui. E mais um aqui. Você fez o quê? Um alcadieno acumulado, adicionou dois mols do gás hidrogênio, uma hidrogenação catalítica, dois mols, está aqui, e já obtém direto um alcano de nome propano. Tá? Propano. Está lá os quatro átomos de hidrogênio em vermelho para você ver a missão que foi feita. Tranquilo, né? Sem dificuldade nenhuma. Então você quebra a ligação pi e essa ligação é rompida, gera-se um carbocátion e um carbanho. E se você lembra, né, com certeza, da regra de Markov-Nikov, você pode usar de alguns artifícios aqui para você levar o hidrogênio ao carbono mais hidrogenado da dupla ligação. Tá lembrado de Markov-Nikov? Né? Estou falando da regra de Markov-Nikov. Quando você vai fazer uma adição que contenha principalmente os halogenidretos ou uma hidratação que tem água, o hidrogênio, segundo a regra, vai ao carbono mais hidrogenado. Qual é a carga do hidrogênio? Positiva. E o carbono que ele vai atacar vai ter cargo o quê? Negativa. Então, o hidrogênio ataca quem? Carbânio. Dá para usar desse artifício para você ir mais direto, né, e com mais segurança aquele carbono que vai ser positivo ou negativo. Como eu te mostrei aqui, ó, se você analisar para esse cara aqui, ó, ele tem dois atos de hidrogênio. Esse tem um. Quem é o mais hidrogenado? Esse. Então, esse vai ser o quê? Carbânio, porque ele tem carga negativa, negativa e o outro vai gerar um carbocátion, lembrando também da estabilidade dos carbocátion. Carbocátion mais estável é o carbocátion, terciário, depois secundário, que é o caso aqui do secundário, ó, e depois primário e o radical metil. Então, a estabilidade, ela aumenta, né, ela aumenta, porque o carbocátion terciário, ele tem a hiperconjugação da nuvem eletrônica dos radicais metis, que estão, o quê? Doando a sua densidade eletrônica. Aí, com isso, ele fica muito mais do que carregado positivamente para poder estabilizar a carga, para estabilizar o composto. Carbocátion, ele recebe mais elétrons, né, do que o secundário, que recebe uma densidade, uma nuvem eletrônica de carga e outra de lá. Então, comparado ao terciário, tem menos elétrons a receber. Então, ele já tem uma estabilidade menor que o carbocátion terciário, tá bom? Qualquer coisa, assista a aula lá do carbocátion. E aí, você tem a formação do alcadieno acumulado. O alcadieno acumulado sendo desfeito por adição e formando o quê? Alcânio, no caso de uma hidrogenação catalítica. Certo, pessoal? Isso é os acumulados. Você fez uma hidrogenação, mas pode também fazer uma halogenação, porque quando você fala em reação de adição, você tem que lembrar que eu posso ter hidrogenação catalítica, hidrogenação catalítica, que vai ser adicionada H2. posso ter também halogenação, halogenação, e quando você trabalha com halogenação, você tem os elementos da funilha 7A, pode ser do tipo cloração, que vai adicionar Cl2, Bromação, que vai adicionar Dr2, sempre na forma de molécula, tá, pessoal? De atômica. E podemos ter também os halogenidretos, os halogenidretos, H2, H2, e posso ter o HBR, e eu já expliquei em aulas anteriores que o flúor, ele é muito reativo, não é interessante para as reações, ele reage demais, é muito violento. E já o iodo, ele tem um tamanho mais denso, vamos dizer assim, mais pesado, o raio desse iodo é muito maior, tem uma massa molar maior, então as condições cinéticas não são favoráveis para que se tenha uma reação positiva na formação de produtos majoritários. Então, o flúor por ser mais reativo, e o iodo por ter uma massa molar maior, e as condições cinéticas não são favoráveis à reação. Certo? E aí, por isso que eu trabalho com os intermediários, cloro e bromo, cloração e bromação. Não quer dizer que não vai cair reação com flúor e com iodo, vai ter várias reações que tem iodo e que tem o flúor, mas aqui a gente está mostrando para vocês que dentro das reações aqui de adição, a gente trabalha mais com cloro e bromo, porque eles são mais intermediários aos dois citados, flúor e iodo. e além disso, você também tem a hidratação. Aqui é um esqueminha para que você vá lembrando, a hidratação porque você vai ter o quê? Água. E a água, você tem a molécula H2O e escreve ela dessa forma porque o hidrogênio é um íon e aqui também um íon. A hidroxila e o cátion H+. esse vai ser positivo, esse negativo, positivo, negativo, né? Vai ter uma divisão heterolítica carregando a parte negativa para o mais eletronegativo. Ok? Aí você já tem as informações base, né? Nucleofílica e os ácidos eletrofílicos de líus. Os ataques aqui nas adições eletrofílicas e nucleofílicas. Então, neste caso, você pode pegar um novamente H2, nada, H e H2. Aí eu venho com quem? Cloro e cloro. Olha onde você tem duas duplas ligações, alocadiena acumulada, né? Tem uma cadeia aqui, o butadieno, um, dois, três, quatro, butadieno. Então, vamos quebrar essa ligação. Se eu quebrar essa ligação pi, olha só o que que acontece. O cloro, ClCl, é o Cl2 lá que você pode escrever. Certo? Então, o que que vai acontecer? Fica, quando eu quebro aqui no meio, fica um elétron de cá e outro elétron de lá. Ó. esse par de elétron, ele vem deslocado para cá. Então, esse aqui vai gerar uma carga parcial negativa e esse vai gerar uma carga parcial positiva. Com isso, eu tenho o cloro entrando aqui e tem o cloro também entrando aqui. Você fez uma adição de um mol de cloro, tá? Você fez a adição de um mol. Você pode adicionar dois mols de cloro para quebrar todas as ligações e vai depender da estequiometria. Aí, com isso, ficou um, dois, três, quatro. A dupla ligação continua aqui nesse primeiro ainda. aqui, não. E você já tem CH2, que é o último, e os cloros aqui, eu tenho cloro nesses dois carbonos aqui que você acabou de ver. E o hidrogênio nesse. Agora, veja que aqui está completinho. duas, três, quatro. Aqui eu tenho H2. Mas ainda me resta o quê? uma dupla ligação. Então, eu posso o quê? Romper a sua outra ligação. Quando rompe, olha o que vai acontecer. Esse par de elétrons, ele é deslocado para esse carbono que gera uma carga parcial positiva, que é um carbocation secundário, e aqui um carbone. E se eu tenho mais reações com outro mol de cloro, ó, eu tenho um cloro que vem para cá e um cloro que vem para cá. olha lá, você tem uma adição de mais outro um mol de cloro que pode você fazer direto os dois, que vem da espetometria, sempre estou falando para vocês. E aí, com isso, você tem um produto final, ó, você tem um produto final, um, dois, três, quatro. Olha a adição de cloro, já tem dois cloros aqui na primeira parcial, agora entra mais cloro, nesse aqui não, aqui tem dois gênios, entrou um cloro nesse e um cloro nesse, onde tinha insaturação, H2, nada, um que já tinha e aqui os dois também já tinha. O que é que você percebeu? Entrou quatro átomos de cloro, porque você adicionou primeiramente um mol, depois mais um mol que poderia ir direto também na adição de romper as duas ligações pi ao mesmo tempo, você que manda, vai depender muito da questão da tua prova lá do Enem do vestibular, ok? Olha aí como é que você tem. E a nomenclatura, tá, pessoal? Depois se preocupa com os nomes. Aqui eu tenho um butadien, né, um e dois, ali você já vai ter, ó, um, dois, três, quatro, você já tem dois vírgula três de cloro, butano, um, e aqui você já tem um, dois, dois, três, tetracloro, butano, tá certo? Preocupir sempre com os nomes. Carbono, um, dois, dois vírgula dois, porque o cara tá aqui, ó, fica um, dois, vírgula dois, e o outro vírgula três, o quê? Tetra, cloro, ligado a quem? A um hidrocarboneto, butano, porque agora chegou a ligação simples, ó, rompeu todas as duas duplas e chegaram a uma ligação simples, butano. Então, você fez o quê? Uma cloração em um alcadieno acumulado. Rompe parcialmente uma dupla e forma um aleto, no caso ali, agora, né, um aleto vicinal, porque cloro estão vizinhos lá os dois cloros, ó, vicinal, e ainda continua com a formação de uma alcena aqui, ó, hidrocarboneto, cadeia principal, tem uma dupla, então tem um alceno, só que agora um alceno, aleto orgânico, tá, nos alcenos. Quando adiciona mais um mol, rompe a outra e vira um butano. E aí você tem a adição de quatro átomos de cloro. tranquilinho, né, pessoal? A questão de romper aqui, a gente reescrever pra vocês, então não importa, tá? Não importa aí a reação que você está fazendo. Não me canso de escrever isso aqui pra vocês. Quero que entenda, aqui não tem, CH2, até você pegar a manha. agora eu venho e adiciono água. Olha lá que beleza. Você já sabe que aqui eu tenho hidrogênio e aqui eu tenho hidroxila. Quebra uma parcial? Quebrou uma. Olha o que vai acontecer. Aqui que eu tava falando pra vocês, ó. Então, esse par de elétrica deslocado pra cá, então cria uma carga parcial negativa e aqui o carbocátion que é mais estável do que o carbocátion primário. Pode acontecer de formar um carbocátion primário aqui e ter adição do caso da hidroxila aqui? Pode, só que vai ter um percentual pequeno. A questão da isomeria de posição, que vai tendo lá. Certo? Olha o que aconteceu. Parcialmente ficou isso, ó. Um, dois, três. Aqui eu tenho a dupla que ainda continua lá. Vejam só isso aí, Tem a dupla. só que nesse carbocátion agora, olha o que que aconteceu. Nesse carbocátion vem a adição, vem a adição, ó, negativo e aqui é positivo. Então, você tem um ataque o quê? Nucleofílico aqui, ó. E aqui você tem um ataque desse H+, eletrofílico. Aqui, ó. Ao carbônio, porque eu só posso ir atrás. Lembra de Marco Vinicode? Se eu considerar isso aqui como alceno, ó. Quem é o carbônio mais hidrogenado? O da ponta. Então, segunda forma, a informação da regra dele, o hidrogênio vem pra cá. E qual é a carga do hidrogênio? Mais. Ok? E aí, o que acontece? Você tem a formação de quem? Aqui na ponta, ó. CH2, que já tem. E aí, você vem e coloca o outro H que chegou aqui, tá? O H chegou aqui e a hidroxila ao carbônio do meio. Ó, formou lá uma função chamada, formou uma função, ó, intermediária. Tá vendo as etapas? Enol. Formou uma função enol. Por quê? Enol. A hidroxila liga um carbono insato, grado. Tá? Aqui pode acontecer o processo da tautomeria de formar uma cetona. Isomeria do tipo tautomeria, equilíbrio dinâmico entre enóis, aldeídea e cetona. Importante essa parte aí também. Tá? Se parar ali com a adição de um mol de água, você tá fazendo a hidratação de um mol de água, você vai ter um produto final, que eu vou te mostrar depois, aqui, uma cetona. Vai ter uma cetona ali. mas, eu vou adicionar mais uma molécula de água. Se eu vou adicionar uma molécula de água, olha o que é que vai acontecer. Esse produto lá, parcialmente, eu vou transcrever ele pra cá, CH2, 3 agora, porque chegou mais um hidrogênio lá, 3. Aqui você tem o OH, aqui tem H2, e vamos adicionar mais uma molécula de água. pra totalizar os 2 mol e romper a outra ligação que você está vendo aqui. Então, rompe essa ligação aqui. Eu tenho hidrogênio e aqui eu tenho hidroxila. Olha o que vai acontecer. Rompeu. O que rompeu, esse aqui agora passa a ser um carbocatron secundário e aqui eu tenho um carbânio primário. Lembrando que o hidrogênio vai atacar onde? O hidrogênio vai atacar aqui e a hidroxila vai atacar no carbocatron secundário. Reescrevendo o produto, tem uma hidroxila no carbono do meio, outra hidroxila no carbono do meio e aqui fecha-se com 3 átomos de hidrogênio, 2 com mais 1 que chegou, forma também 3. O que é que você tem? Álcool. Então, agora o produto final aqui você tem a função álcool. O álcool secundário porque as hidroxilas estão presas a um carbono o que? Secundário. Hidroxila presa a carbono saturado. Deixou de ser enol e agora você tem uma função álcool. Beleza? E ali você tem o que? Propanodiol 2,2, né? Redundante colocar os dois. Propanodiol 2,2 porque eu posso ter o propanodiol 1 e 2. Posso ter o propanodiol 1 e 3. Então, a numeração é importante você colocar para definir a posição das hidroxilas. Ok? O que é que você tem ali então? Um álcool obtido pela adição de quantos mols? Dois mols de moléculas de água. O que é que você teve aqui se você analisar? Uma cisão heterotlítica porque o oxigênio puxa os elétrons de quem é mais menos eletronegativo. O órgão ainda puxa esses elétrons para lá. Esse elétron aqui ele vai para lá. Por isso que fica negativo. O elétron do hidrogênio vai caminhar mais para perto da hidroxila. E aí você vai tendo uma cisão que a gente já aprendeu em aulas anteriores as rupturas heterotlíticas que formam íons e não radicais. Ok? Você pode reescrever você pode reescrever suas reações fazendo estequiometria parcial fazendo sua estequiometria total porque se eu tenho duas duplas pessoal se tratando de alcadienos eu vou romper as duas duplas ligações. Então eu vou ter o que? Vários várias adições quatro átomos né? E esses átomos são íons na forma de cisão heterolítica. Se você pegar aqui o que eu estava fazendo ó e coloco água por exemplo dá uma olhada dá uma olhada essa ligação pi aqui ó tem um elétron de cá outro de lá tem um par de elétrons certo? O que acontece? Ataca quem? O hidrogênio que os elétrons tem cargo negativo ataca o hidrogênio que tem cargo positiva se atacou esse hidrogênio já estabiliza lá e esse par de elétrons vem pra cá ó deixando ele negativo porque aconteceu o que eu estou falando pra vocês ó uma cisão uma cisão que ocorreu aqui heterolítica heterolítica você tem o ácido de Lewis o ácido de Lewis porque vai receber um par de elétrons e aqui você tem a base de Lewis que vai doar esse par de elétrons e aí você tem a formação de ácido base de Lewis ok? e com isso aqui gera uma carga positiva e ali uma carga negativa e tem dois né? e aqui tem dois hidrogênios então se você vai escrever essa parte aqui no final a gente chama de mecanismo ó carga positiva carga negativa é o que eu venho falando pra vocês aí ó esse carbono com carga positiva você tem quem? um carbocátion e é um carbocátion o que? secundário ele é muito mais estável do que o carbocátion primário se aqui formasse tá? porque ele tem uma ele recebe uma densidade eletrônica maior desse radical aqui da esquerda e também da direita por hiperconjulação tá? recebe mais densidade eletrônica aí com isso ele tem uma estabilidade melhor do que os outros que tem menos doação de elétrons né? a densidade carbocátion secundário e esse a gente passa pra cá e escreve o nome que é carbânio ó carbânio que é um carbono que tem carga negativa tá? você escreveu lá em cima e não deu pra visualizar carbânio que apresenta carga negativa aí com isso você passando pra cá paciência né pessoal? ó CH2 aqui é positivo aqui negativo fazendo por etapas aí você vem com quem? com hidrogênio e faz uma adição eletrofílica quem é que vai? o hidrogênio vai pra onde? o hidrogênio vem pra cá ó e se você colocar hidroxila depois lá na frente? a hidroxila não é carregada negativamente? sim o que vai acontecer? ela vai vir pra cá aí com isso olha só o produto duplo hidroxila aqui embaixo e CH3 aqui formado dois com mais um chegou e aqui você tem o intermediário intermediário até chegar ao final né? o que tá entre o reagente inicial e até chegar no final e aí formou um enol só que da mesma forma que você vai dar continuidade se parasse aqui se fosse só adição de um mol que você fez aqui da molécula de água ó um mol da molécula de água formou esse produto aqui chamado enol se é um enol ele é instável ele precisa procurar uma estabilidade melhor e aí o que vai acontecer? essa ligação pi aqui ó ela vai ser rompida e formar uma nova ligação aqui com essa da hidroxila e o que que acontece? aqui você sabe que tem uma ligação com hidrogênio correto? aqui é negativo e aqui é positivo correto? porque aqui você tem pares de elétrons 1, 2, 3, 4 aí você tem 5, 6 que tá fazendo ligações ok? aí olha só queridos essa ligação pi se rompe pra formar uma ligação aqui ficou CH2 ok? CH2 o que que acontece? esse hidrogênio aqui ele passa pra cá é um equilíbrio que a gente vai fazer dinâmico formando assim um produto final e majoritário pela adição de um mol de água fazendo uma hidratação nos alcalienos acumulados olha o produto ali que vai acontecer ó CH3 já tem acompanha CH2 que tinha aí chegou mais um hidrogênio pra cá tá? tem CH3 aqui no meio ó era uma dupla ficou só ligação sigma era uma ligação já existente né? devido a hidroxila ligar o carbono e essa pi se quebrou e fez uma dupla e aqui juntou ao oxigênio então o oxigênio olha só o que que aconteceu o oxigênio recebeu uma dupla ligação então ela foi formada pra lá e aí você tem o que? uma uma cetona ou propanona propanona então você tem uma cetona secundária né? nesse caso aqui não tem terciária então ela tá no meio propanona dois precisa? não então olha só um enol virou quem? uma cetona um equilíbrio o equilíbrio entre enol e cetona isso é uma isomeria do tipo pautomeria isomeria constitucional ou plana e aí de enol se você caso parasse ali tá? eu tô deixando claro pra vocês caso você na reação estequiometricamente ele pergunta o propadieno o propadieno que você começou ou que tem duas duplas ao reagir com um mol de água qual o produto formado? aí vai ter produtos lá nas alternativas formadas certo? e aí você vai ter que marcar um produto relativo a uma cetona caso contrário né? ele colocou pra reagir dois mols de água o produto final vai ser álcool tá? então daqui pra frente eu vou e termino com álcool porque vai romper a outra ligação aí eu vou ter uma hidroxila aqui tá? vou ter uma hidroxila aqui vou ter outra hidroxila em cima então eu vou ter o que? álcool né? mas pra dois mols de água hidratada e se é um mol eu tenho um enol e me formo uma cetona equilíbrio tautômico tá? então isso é muito importante a questão de você tá reescrevendo as tuas reações aí eu tô demorando muito nessa parte Tomas pra você entender o passo a passo como que se faz reações de adição nos alcadienos parcialmente é um mol totalmente é o número de reagentes suficientes pra quebrar as duas ligações que aqui está uma de lá e a outra de cá tá ok? então aqui hoje uma quebra e aí colocou uma dupla ligação e esse oxigênio aqui ele cai fora e quando cai fora ele ataca o carbone aqui que com certeza tem carga negativa né? porque é positivo ataca o carbone aqui que tem carga negativa isso são os alcadienos do tipo acumulados você faz a adição de qualquer um desses tipos que eu mostrei pra vocês aqui no esquema início da aula tá? halogenação hidratação cloração bromação ou hidrogenação catalítica isso nos alcadienos tá? alcadienos acumulados e os isolados a gente trata eles como se fosse normalmente aos alcenos eu faço adição parcial ou total como eu expliquei pra vocês aqui tá? não importa quem é o teu reagente que vai sofrer essa essa adição ao alcadieno sempre preocupando com nomenclatura beleza? beleza? na próxima aula eu venho falando do caso específico dos alcadienos do tipo conjugados porque tem uma diferença ali que eu vou explicar pra vocês tá beleza? até a próxima abraço do professor JP e outra quem não inscreveu no meu canal inscreva ok? e deixe seu like lá pra nós